Olá, o STJ Notícias está começando agora. Pela legislação brasileira, algumas pessoas são consideradas incapazes de exercer alguns atos da vida civil, como vender ou comprar um bem, por exemplo. São cidadãos que possuem limitações, que podem ser de idade ou mentais, e por isso são protegidas pela lei. Mas você sabe quem pode ser considerado incapaz perante a lei? Esse é o assunto que nós vamos abordar aqui no estúdio do STJ Notícias. E ainda, entregar veículo para uma pessoa que não tenha condições de dirigir é crime, mesmo que não haja acidente ou perigo concreto. Então, muito cuidado. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa Conectado a Você. Você tem plano de previdência privada pago pela empresa onde você trabalha? Então, preste bem atenção, porque o STJ acaba de decidir que o saque desse dinheiro só pode acontecer depois que você pedir demissão. A reportagem é de André Giusti. Os ministros da quarta turma do STJ julgaram o pedido de um funcionário da Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. Ele ficou sem pagar o plano de previdência privada da empresa por dois anos, tempo em que esteve afastado do trabalho. Quando voltou a trabalhar, o funcionário quis tirar o dinheiro com o qual contribuiu durante 19 anos. Ele queria abrir um outro plano de previdência privada, mas não conseguiu nem sacar o dinheiro, nem voltar a contribuir com o plano da empresa. Os ministros do STJ seguiram uma resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Essa advogada explica que, segundo a resolução, para retirar o dinheiro, o funcionário precisa pedir demissão ou se aposentar. Nesse caso específico, a gente está falando de previdência complementar fechada. Então, o que o STJ decidiu é que, nessas situações, se aplica uma lei específica, que é a Lei 109, e a pessoa tem como condição para resgatar as contribuições o desligamento do empregador. No caso concreto, não houve esse desligamento e esse que foi o impedimento, então, para o resgate postulado na ação. De qualquer sorte, é importante também lembrar que esse dinheiro não será perdido. O dinheiro continua vinculado ao plano, ele poderá resgatar quando se desligar do patrocinador, empregador, seja por demissão, por pedido de demissão, ou mesmo quando se aposentar. Então, o dinheiro vai retornar para o patrimônio do participante, de forma corrigida, apenas sendo exigido esse requisito realmente de desligamento. 6 milhões de dólares, esse é o valor que uma empresa brasileira de comércio internacional e um executivo do ramo terão de pagar para uma companhia britânica. O motivo? Quebra de contrato. A indenização milionária foi homologada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça homologou sentença estrangeira que condenou uma empresa de Recife a pagar mais de 6 milhões de dólares e mil libras a título de indenização por contrato de venda de açúcar não cumprido. O relator do caso, o ministro Og Fernandes, verificou que a empresa brasileira foi regularmente citada no Brasil para apresentar defesa no processo que tramita no exterior. Por isso, entendeu que sua alegação de ofensa à ampla defesa não procede. A empresa brasileira alegou ainda que não teria recursos para responder à ação no país estrangeiro. Mas o ministro observou no processo que nem sequer houve pedido de justiça gratuita perante o STJ. E um alerta, você sabia que pode responder criminalmente se emprestar o veículo para uma pessoa que não tenha condições de dirigir, mesmo que não aconteça nenhum acidente? A decisão é da terceira sessão do STJ. Veja. Douglas é apaixonado por moto, tanto que aprendeu a pilotar quando tinha 14 anos. Ao atingir a maioridade, decidiu logo comprar uma. Mas, com o veículo em casa e sem habilitação, não adianta querer sair andando por aí. Então, ele foi atrás da carteira. Para andar regular, sem perigo de ser parado pelo DETRAN, sem andar justo com a lei. Para Douglas, o ideal é andar dentro da lei. Sem estar preparado é um perigo, né? Porque andar de moto sem uma noção básica daquilo é perigoso para ela e para outras pessoas também. O problema é que muitos jovens sem habilitação para dirigir resolvem, de vez em quando, dar uma voltinha no carro dos pais ou de amigos. Aí é que mora o perigo. Para qualquer que seja, na vida, pessoa não habilitada não é a pessoa adequada. Se tiver um acidente, ele está complicado. Se complica, tudo, né? Para mim, é totalmente errado a pessoa que não teve nenhum tipo de treinamento para fazer isso. Você está colocando a sua vida em risco e das pessoas também estão ao seu redor. Este especialista em trânsito explica que para conduzir um veículo é preciso que esteja apto. Os exames exigidos antes da prova prática são exatamente para verificar a capacidade e condições psicológicas do futuro motorista. A pessoa que dirige e não tem a habilitação, ou seja, ela não tem o conhecimento da lei, ela não tem a prática de direção de veículo automotor, ela não tem nenhuma sensação de risco que ela possa promover e, infelizmente, promove. Conduzir uma motocicleta não é algo tão complicado. Por isso, muita gente anda pelas ruas das cidades mesmo sem habilitação, o que é crime. Em Minas Gerais, o proprietário de uma moto passou a direção do veículo para um menor de idade. O garoto foi pego pela polícia. O caso foi parar na justiça e o proprietário passou a responder criminalmente pelo ocorrido. A justiça mineira chegou a trancar a ação penal por entender que o caso era típico. E o fato de o proprietário dar a moto para o menor conduzir não configurou o crime, porque não causou perigo concreto. No STJ, o Ministério Público Estadual sustentou que a decisão anterior vai contra a própria lei federal, que torna irrelevante o prejuízo concreto ao bem tutelado, pois se trata, sim, de um crime de perigo abstrato. Houve divergência na terceira sessão. Para o ministro Rogério Schietti, a segurança no trânsito é um bem jurídico coletivo. O STJ, ele entendeu e unificou o entendimento, por meio do recurso repetitivo, de que esse é um crime de perigo abstrato. E falando em acidente, sabia que é possível transferir o crédito do seguro DPVAT em caso de morte? A decisão que pode ajudar muitas pessoas no Brasil veio aqui, da terceira turma do STJ. A terceira turma do STJ reconheceu a legitimidade ativa do filho de uma vítima fatal de acidente de trânsito para garantir o recebimento da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT, já que a mãe havia transferido os direitos para ele. Em primeira instância, a seguradora foi condenada a pagar indenização no valor de 40 salários mínimos corrigidos monetariamente desde a data do acidente, mais os honorários advocatícios. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu a ação por considerar que o filho não tinha legitimidade ativa e por entender ser nula a transferência de crédito do seguro obrigatório. O relator do recurso no STJ, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que de acordo com o próprio Código Civil, não é proibida a transferência de direitos sobre a indenização devida e por essa razão não cabem por restrições ao título de crédito do seguro obrigatório. E veja daqui a pouco quem pode ser considerado incapaz perante a lei. Vamos saber como a legislação brasileira protege essas pessoas. E no caso de interdição, quem responde? Quem pode se tornar um curador? Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouco. Não sai daí, eu volto já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Pessoas com algum tipo de limitação física ou mental causada pela idade ou por alguma doença podem ser consideradas incapazes perante a lei. A legislação existe para garantir proteção a essas pessoas. Baseado nisso, ministros aqui do STJ condenaram um banco a apagar indenização por danos morais e materiais a um homem considerado incapaz. O cliente teve a conta bancária saqueada sem o consentimento dele. O STJ entendeu que o fato de uma pessoa ter um grau de discernimento baixo não é motivo para que seus direitos como cidadão sejam violados. Quem conta essa história para a gente é o repórter Caio Baltazar. Lia é simpática, extrovertida. No parquinho, ao lado de casa, não para um minuto. Corre para lá e para cá fazendo brincadeiras. A mãe conta que assim que a filha nasceu, ficou sabendo que ela tinha síndrome de Dow. A partir de então, Lia recebe atenção especial. Na realidade, a Lia é independente da forma que é, porque ela é estimulada desde cedo. As crianças com síndrome de Dow, elas precisam desses estímulos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 700 crianças nasce com síndrome de Dow. E por mais comum que seja, o preconceito ainda existe, mesmo que seja de forma velada. A gente sente o preconceito no olhar das pessoas. A verdade é essa, né? A gente sente o preconceito quando o nosso filho entra em uma sala de aula e o professor não consegue vê-la como uma menina comum. O professor vê como uma síndrome, né? Então, a partir desse momento, a gente se sente, sente sim esse preconceito, né? Porque na realidade, a Lia tem condições de estar na escola. A Lia precisa estar na escola. E precisa ser respeitada, né? Precisa ser entendida que isso é possível. Pessoas com síndrome de Dow têm o desenvolvimento físico e mental mais lento e estão sujeitas à curatela. Ou seja, podem precisar que uma pessoa adulta e capaz se responsabilize por administrar seus bens. Mas, mesmo pessoas nessa situação, não podem ter o direito à personalidade violado. Me gostei. Esse entendimento foi reafirmado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, na quarta turma do STJ, ao julgar um processo de uma mulher curadora do pai, que tem demência mental severa, e pediu indenização por danos morais e materiais ao Banco do Brasil. Ela afirmou que foram feitos diversos saques indevidos da conta dele. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o banco por danos materiais, mas afastou o dano moral. Houve uma violação no direito de personalidade do correntista. Então, o fato dele ter insanidade mental não afasta o seu direito de receber pelo dano moral causado. Assim como uma criança, uma pessoa jurídica pode sofrer dano. Para a Justiça Mineira, o dano moral só fica caracterizado quando o titular é ofendido na sua integridade. E por causa da doença, o homem sequer teve conhecimento do fato e do prejuízo financeiro. Mas, ao analisar o recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que houve sim dano moral. E o fato de uma pessoa ter um grau de discernimento baixo não é motivo para que os seus direitos como cidadão sejam violados. E hoje, aqui no estúdio do STJ Notícias, eu recebo a psicóloga forense Laura Frade. Muito obrigado, Laura, pela sua presença. Nós acabamos de ver, na reportagem do Caio, o caso de um incapaz que teve o seu direito violado. Partindo desse pressuposto, quando que uma pessoa pode ser considerada incapaz? Bom, a capacidade, ela guarda relação, em parte, com a idade. Então, uma criança ou um indivíduo que ainda não chegou aos 18 anos não é considerado juridicamente capaz. Ou guarda também relação com a ideia de se existe a percepção da consequência dos seus atos. Então, a questão da saúde mental, da integridade, da percepção. Isso é o que determina a capacidade ou a incapacidade no direito. A reportagem nos apresentou também a Lia, que tem síndrome de Down. Nós vemos exemplos, tantos de pessoas com a mesma síndrome que se destacam nos seus afazeres, na sua profissão, enfim, conseguem até uma profissão. Quando que um síndrome de Down é considerado incapaz? Na verdade, a relação nem é diretamente com a questão da síndrome de Down. Porque outras pessoas também, ao não terem um grau de percepção a respeito da vida, das consequências, do que está envolvido nas decisões que tomam, precisam de proteção. Então, o Instituto é criado da tutela ou da curatela, a curatela e a tutela nomeiam pessoas para representar indivíduos que não estão em condições de poder tomar decisões sobre a sua própria vida sem que isso possa implicar em consequências, em prejuízos. A tutela é estabelecida para menores, para crianças e a curatela para maiores. Então, não necessariamente, a depender do tipo de comportamento, será necessário que se peça a curatela ou a tutela. A curatela, na verdade, vai estar ligada ao adulto, a tutela, quando o menor é órfão. Então, em geral, os pais é que são responsáveis pelo cuidado dos menores até os 18 anos. Está certo, doutora. Nós lançamos esse tema nas nossas redes sociais aqui do STJ e surgiram muitas dúvidas. E nós vamos tentar responder, pelo menos, parte delas aqui hoje. A primeira é da Rebeca Vianna e ela diz, olá, quero saber o que é interdição e como devo proceder se precisar interditar um parente, por exemplo. Bom, Rebeca, a interdição é uma coisa muito séria, porque ela retira da pessoa a possibilidade de gerir a sua própria vida. Essa pessoa vai ser substituída por outra nas decisões, em todas as decisões. E isso é muito delicado, isso é muito sério. Então, para que se possa solicitar interdição, primeiro é preciso que haja razão suficiente para se convencer o judiciário de que esta pessoa não tem condições de cuidar dela própria. Vamos para a próxima dúvida, da Anielin Lopes. Um curador de idoso com Alzheimer pode ceder bem imóvel desse para terceiros morarem, sendo que os bens foram bloqueados pela justiça? Bom, eu vou aproveitar essa pergunta para fazer uma referência que eu acho que é muito importante. Com alguma frequência, a gente encontra pessoas que se valem de bens, de pessoas que estão sob tutela ou sob curatela, para se beneficiarem. Isso é um crime, não é verdade? Então, eu queria alertar para essa questão. A função da tutela e da curatela é a proteção do incapaz. Dos direitos. Exatamente. Se ficar caracterizado que isso é má fé, é um ato criminoso, o Ministério Público deve ser chamado, deve intervir e a pessoa não só vai perder a possibilidade de cuidar, como também vai ser indiciada por prática de crime. No caso da nossa dúvida, então, a melhor dica é procurar o Ministério Público. Exatamente. Tá certo. Vamos então para a dúvida do Alano Nogueira. A pessoa com deficiência intelectual interditada pode trabalhar? Quem está sem possibilidades de cuidar de si próprio, em geral, não teria, sobretudo, se recebe algum benefício. Todas as pessoas que estão interditadas em razão da questão de saúde mental ou em razão de questões intelectuais, podem receber o benefício da prestação continuada. Se se recebe do Estado esse benefício, que garante que a pessoa não precise trabalhar e ela trabalha, então, aí nós temos uma situação onde ou é uma coisa ou é outra coisa. Então, não é que não possa, mas se ela receber o benefício e trabalhar, ela deixa de fazer, de poder receber o benefício. O Calimar Barroso, gostaria de saber sobre limitação de idade para dispor de seus bens. Quando, né, que a pessoa tem esse limite aí para conseguir dispor? Não há, legalmente, limites de idade para se dispor dos bens. Na verdade, a capacidade é que indica se uma pessoa está lúcida, se ela está com clareza, com liberdade de vontade. Isso é o que determina a possibilidade ou não de dispor dos bens, mas não a idade. Dá tempo de mais uma dúvida ainda, vamos lá. A dúvida é da Cátia Jonas Dias. No caso do incapaz sofrer interdição pelo Ministério Público, porque não tem parentes com sanguíneos e afins, caso ele venha a ter união estável com uma pessoa, o patrimônio desse interditado, em caso de seu falecimento, ficará para a companheira? Bom, o casamento do incapaz é também uma coisa delicada, na medida em que ele terá que passar também pela anuência daquele que o representa. Então, quem vai decidir isso? Necessariamente será a justiça que irá decidir a respeito, dentro dos fatos. Está certo, Laura. Muito obrigado pela sua participação. Eu conversei aqui com a psicóloga forense Laura Frade. Muito obrigado mais uma vez, foi muito esclarecedora. Quem agradece sou eu. Muito obrigada. E agora a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver uma decisão curiosa. Fieis da Igreja Católica doaram um terreno para um santo. Como esse caso veio parar aqui no STJ, eu te conto daqui a pouco. Não saia daí. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço Interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. E um caso, no mínimo, curioso, foi decidido aqui no Superior Tribunal de Justiça. A corte entendeu que a Igreja Católica é parte legítima para defender propriedade doada por fiéis e registrada em nome de um santo. Isso aconteceu na década de 30. Quem conta os detalhes dessa história pra gente é a repórter Damares Bubans. Em 1930, um grupo de moradores de Paracatu doou uma fazenda de 350 hectares para o santo São Sebastião. Mas a posse do terreno ficou para a Igreja Católica. Depois de alguns anos, a igreja vendeu parte da fazenda, ficando apenas com 45 hectares. Mas na década de 90, um casal ganhou na justiça a retificação da área, alegando que o santo não poderia ser representado pela igreja. A diocese recorreu e conseguiu anular a decisão do Tribunal Estadual. O caso veio parar aqui no STJ, onde a defesa do casal alegou que o santo não tinha deixado nenhuma procuração para que a igreja o representasse aqui na terra. Mas os ministros da terceira turma mantiveram a decisão estadual. Para os ministros, o que vale é a intenção e não o sentido literal do que foi dito. Ou seja, qualquer terreno doado para o santo vai pertencer à igreja. Qualquer processo de partilha é bem tenso, não é mesmo? Se você já passou por um, sabe o que eu estou falando. A situação piora quando os inventariantes, aqueles que recebem a herança, precisam arcar com as dívidas de quem morreu. Mas para isso não tem jeito. Mesmo depois da partilha, a quitação é obrigatória. Em julgamento especial que discutia a execução de dívida ajuizada após partilha, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os herdeiros devem responder pela dívida do falecido, mas de forma proporcional ao valor da herança recebida. A decisão do STJ veio depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo limitou o pagamento de uma dívida condominial de mais de R$ 87 mil ao teto de 5,5% desse valor. A porcentagem corresponde à parte da herança recebida por uma das sucessoras do falecido. O condomínio entrou com recurso especial contra a herdeira para receber o valor total da dívida. Mas a quarta turma do STJ negou provimento ao recurso. O ministro relator Luiz Felipe Salomão entendeu que cabe ao credor executar a dívida com cada herdeiro, mas deve ser respeitada a proporcionalidade da herança recebida. Para o credor, nada mudou. O credor deveria alcançar um dos herdeiros. Agora terá que alcançar todos. E onde ele conseguiu o nome daquele herdeiro, do primeiro que ele alcançaria, ele consegue os demais. O inventário é um processo público, você tem acesso, pega a relação dos credores, a cota à parte de cada um e fundamenta a ação. Foi mais justo para, nesse caso, o herdeiro devedor, que agora pagará só a sua responsabilidade vinculada ao percentual recebido. E olha só essa notícia. Moradores do Rio de Janeiro ajuizaram uma ação contra o município para pedir rede de esgoto em uma rua da cidade. Os ministros do STJ julgaram o caso e legitimaram o pedido. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que considerou ser possível o ajuizamento de uma ação individual para buscar direito coletivo na capital do estado. No caso, alguns moradores do bairro de Guaratiba moveram a ação contra o município do Rio de Janeiro para que fosse feita uma rede de esgoto no local. O processo foi extinto em primeiro grau, com a justificativa de que os autores não poderiam propor ação individual. Mas a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça Fluminense, que determinou que se o estado se revela omisso, a pessoa prejudicada pode ajuizar a ação em nome próprio. Em recurso no STJ, o município também alegou que os autores não teriam legitimidade para ajuizar a ação na busca de direitos coletivos. Para o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, não se trata de legitimidade exclusiva, mas concorrente, ou seja, os particulares também têm capacidade para propor a ação judicial. Ele afirmou que os direitos são individualizáveis, ou seja, a instalação da rede de esgoto atende a uma coletividade e, ao mesmo tempo, a cada morador. Por isso, foi negado o recurso do município do Rio de Janeiro. Uma indústria química americana vai ter que pagar indenização a uma transportadora brasileira por causa de uma explosão em um navio em 1998. A explosão aconteceu em Porto Seguro, na Bahia, quando o navio trazia dos Estados Unidos uma substância chamada hipoclorito de cálcio, usada para tratar água. A transportadora brasileira alegou que os 136 quilos da substância foram acondicionadas de maneira errada no navio pela indústria química dos Estados Unidos. A explosão danificou não apenas o navio, mas também outras cargas que estavam sendo transportadas. Na primeira instância, a transportadora brasileira conseguiu uma indenização de R$ 100 mil, mas a indústria química recorreu e o caso veio parar aqui no STJ. Os ministros mantiveram a condenação, mas consideraram que a indústria química não agiu de má fé. Eles também consideraram que o prazo máximo para pedir indenização será mesmo de 20 anos, que era o prazo que estava em vigor na época da explosão, de acordo com o Código Civil. Agora, o valor da indenização terá que ser novamente calculado. E o STJ Notícias fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe, deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br. STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.